O jornal está me mostrando o medo para mim, o que eu não leio e eu não sei ler. Cada mensagem, cada pessoa que está se lembrando de mim, agradeço a vocês. Desejo a vocês um Feliz Natal e o próximo novo, com uma santa saúde. Felicidade! É o módulo dessa senhora, Dona Maria Maricina Henrique de Udoqueira. Muito obrigado! Obrigada! Obrigada! Obrigada!